Então, assim, o curso de Forças Especiais, ele é um curso bem abrangente, trabalho em amplo espectro, e sim, é um curso muito bonito, muito bacana, entendeu? Então, você, às vezes, você vai planejar a missão que o destacamento de comandos vai fazer e você, por exemplo, vai acompanhar o destacamento de comandos, entendeu? O comandante de destacamento, vai um cara do DOPESP acompanhar o destacamento de comandos, para orientar, porque você, antes do destacamento e cumprir a missão, por exemplo, uma das missões nossas é preparar o LAN, né? LAN que a gente chama é local de apoio à missão. Então, é, digamos, tipo um cachê próximo do objetivo onde você vai pré-posicionar alguns materiais que o destacamento vai usar para cumprir aquela missão, dependendo do tipo de missão, entendeu? Então, assim, você meio que vai preparar as coisas para deixar ele na cara do gol para facilitar o cumprimento da missão, vai planejar a desfiltração do destacamento, né? Vai proporcionar meios para que eles possam desfiltrar, então... E, assim, num caso de assalto aero-terrestre, né? Uma das missões dos forços especiais, que já vão estar no terreno há muito tempo, entendeu? É receber, por exemplo, o destacamento de precursores paraquilistas, né? Que a gente já filtrou ali muito antes. Isso no caso de guerra convencional, né? Mas, atualmente, tem várias coisas, né? E, por exemplo, a atuação lá no Haiti, né? Do Dopaes, que fez muita diferença, né? Então, o Dopaes ali tinha uma constituição mais robusta, né? Uns 24 homens, se não me engano. E o pessoal se revezava ali nas missões, mas na composição ali, então, eles, de certa forma, faziam algumas ações inteligentes, mas, assim, fazer os planejamentos era uma missão muito mais tipo comando, você entende? Muito mais tipo comando, porque as missões que você cumpre ali como FPE, atualmente, né? Elas são muito reservadas, então, por isso que ninguém fala, você entende? Porque atua ali descaracterizado, né? em vários locais, entende? Então, aí tem essa limitação aí para colocar a cara do pessoal aí em postagem, em rede social, porque o cara está operando, né? Então, assim, tem tropa aí que é todo mundo barbudo, cabeludo, o cara nem pode entrar e sair do quartel pardado, você entendeu? Tem quartel que tem instalação aí do pessoal que não é nem identificada, você passa ali na porta da rua, você nem sabe que aquilo ali é alguma coisa militar, entendeu? Você não participa de nenhuma formatura em público para receber medalha, para nada, porque a sua missão é outra, né? Então, assim, tem missões aí que não dá nem para comentar, entendeu? Mas, assim, é muito bacana porque é uma realização grande, tá? Você poder trabalhar e participar e operar, assim. A gente fala em algumas missões aí que todo mundo já sabe, né? Mas acho que ninguém sabe é para não saber mesmo, né? Porque a maior parte das missões de operações especiais ninguém fica sabendo mesmo e não é para saber, entendeu? As que são divulgadas é as que tem interesse que se saiba que acontece, né? Pelo menos as de forças especiais, né? As de comando já são um pouco diferentes, mas as de forças especiais é assim, entendeu? E outras missões aí que o pessoal cumpre, né? Cumpre no exterior, né? Segurança de Embaixada, né? Na Colômbia, no Costa do Marfim, então, tem missões que você vai como multiplicador de forças e tem intercâmbios também, né? Hoje em dia tem muito intercâmbio fora que você faz em outros países, vê umas novidades, traz para cá, então a gente está sempre aperfeiçoando as coisas, entende? Então, assim, a carreira ali nas forças especiais hoje, né? Tem mais opção, as instalações são muito melhores do que na época que eu cheguei lá, porque realmente depois que fui para Goiânia deu um upgrade tremendo. hoje você tem opções, né? Dá para você servir no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução de Operações Especiais, para ser instrutor, né? Normalmente, procura se botar o cara para seguir um certo caminho, né? Ele vai fazer um curso, vai comandar um destacamento de comandos, vai para um destacamento de forças especiais e depois que ele tem uma experiência, aí alguns vão ser instrutores, entendeu? Do curso de comandos, do curso de forças especiais, né? E aí E aí Obrigado.